Antes da gripe chocar, antes dos sores frios e das dores no corpo, antes do dói-dói e antes do gelo, antes da pomada, antes de ir à internet e antes de ir às urgências, antes de mais nada, liga 808 24 24 24, porque antes de tudo está a sua saúde. SNS 24, antes de tudo.